Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o treinamento para recenseadores do IBGE. Nesta semana o IBGE mudou a data de convocação dos recenseadores para este treinamento presencial. Eu trouxe um vídeo aqui ainda há pouco falando que o IBGE tinha mudado a data do treinamento. Peço perdão, eu errei aqui a interpretação e na verdade o IBGE mudou a data de convocação. O IBGE estava previsto para convocar os recenseadores ainda no final de junho, só que agora através deste edital divulgado ontem no dia 6 de junho, o IBGE se manifestou o seguinte, olha lá, se você foi classificado para recenseador dentro do número de vagas, você será convocado para o treinamento previsto em edital na primeira quinzena de julho. Então aqui eu tinha entendido que o treinamento aqui seria na primeira quinzena de julho, só que vários inscritos aí interpretando também este edital, falou Andrade, na verdade aí a convocação que vai ser na primeira quinzena de julho. Relendo aqui o edital dá a entender isso, tá pessoal? Então aqui ó, dá a entender isso, na verdade dá a entender mesmo que a convocação que será na primeira quinzena de julho, olha lá. Você será convocado para o treinamento previsto em edital na primeira quinzena de julho. Só que aqui ó, faltou né pessoal, faltou um travessão aqui, um parêntese, né, para que essa mensagem ficaria mais, mais bem colocada, tá? Mas quero pedir perdão tirar, né, tirar a minha palavra aí que era o treinamento que tinha mudado a data, quando na verdade é a convocação. Essa convocação se daria no final de junho. Agora o IBGE através deste edital, né, passa aí para vocês que esta convocação será na primeira quinzena de julho. Então o treinamento, né pessoal, como já estava previsto para dia 18 até o dia 22 de julho, creio que vai permanecer esta mesma data, porque uma vez que a convocação se dará na primeira quinzena de julho, do dia 18 até o dia 22 é a semana do treinamento. Até porque pessoal, o treinamento é uma semana só, né? Então o treinamento não tinha como ser feito na primeira quinzena de julho. Me peço mais uma vez aí, peço perdão a vocês pela mal-interpretação da mensagem do IBGE. Mas deixa seu like nesse vídeo que é para muitas outras pessoas ter acesso a esse vídeo, uma vez que nós temos aí 180 mil recenseadores aprovados e que eles precisam também, também, né, saber disso daqui. Vamos lá, olha. Ainda neste edital, o IBGE falou, o treinamento tem caráter eliminatório e classificatório e contará com duas etapas. A etapa da auto-instrução e a etapa presencial. A auto-instrução, pessoal, o candidato deverá realizar a leitura prévia do manual do recenseador, que já está disponível lá no endereço eletrônico. Esse manual do recenseador, vocês vão receber ele impresso. Então não precisa xerocar esse PDF que está lá, tá? Vocês vão entrar no site do IBGE, vão procurar a aba Censo 2022, depois vão lá na aba Sobre e por último Treinamento. Estará lá os links para você baixar o manual do recenseador e o manual de entrevista. Só que você também pode baixar esse manual lá no meu site do Telegram. Você pode... O link do meu site do Telegram está na descrição desse vídeo. Vocês podem entrar lá no site do Telegram, tá? E quando vocês entrem lá no site, vocês podem ir lá no mídia. Vocês encontrarão estes manuais lá também. A duração do treinamento presencial é de 5 dias, com carga horária de 8 horas diárias para todos os candidatos. Muita gente aí perguntando, Andrade, quanto tempo é o treinamento? O treinamento total é de 40 horas, tá? E é 8 horas por dia, durante os 5 dias da semana. Só que os candidatos aprovados no teste final do treinamento, que realizarão a coleta de dados em setores censitários de povos e comunidades tradicionais, terão mais um dia de treinamento. São os pessoais que vão trabalhar lá no quilombola, né? Vão trabalhar lá nas áreas indígenas, terão mais um dia de treinamento também. Tudo bem, pessoal? A contratação do recenseador só se dará após a confirmação de sua aprovação no teste final do treinamento presencial. Muita gente aí, né, pessoal, perguntando, Andrade, eles vão convocar quando, né? Eles vão contratar no ato do recebimento dos documentos? Não! Eles irão contratar se você for aprovado no treinamento. Olha lá, mas estamos solicitando que os documentos sejam apresentados nas datas que constam no edital de convocação a ser divulgado na primeira quinzena de julho, tá, pessoal? Então, essa contratação do recenseador, vocês só estarão contratados se vocês forem aprovados no treinamento presencial. Então, leiam lá os manuais de entrevista de recenseador, tá? Leia, ainda dá muito tempo vocês lerem, para que vocês vão bem nesse treinamento. Só que o treinamento também é bem de boa, não precisa preocupar com isso, tá? Só ler os manuais de entrevista de recenseador, que vai dar tudo certo. O mais difícil vocês já fizeram que foram ser aprovados, né, na prova objetiva. Então, pessoal, só que por que eles estão recolhendo esses documentos, estão solicitando esses documentos antes? É para ir adiantando, né, pessoal? Imagina aí, você foi aprovado no treinamento, os seus documentos já estão todos encaminhados, e não tem aquela necessidade de ficar preocupando com o documento. Então, se for para preocupar com o documento, né, já preocupe logo antes do treinamento, e depois o treinamento está livre, né, para ser contratado já, uma vez que os documentos já estarão lá na base do IBGE. Consulte os documentos em... Consulte os documentos em documentação para concursos, na aba Trabalhe Conosco, do portal do IBGE. Eu tenho um vídeo também sobre isso tudo aqui, tá, pessoal? Falando todos os documentos que vocês precisam para... Todos os documentos que vocês precisarão, né, para ser contratado no IBGE. O IBGE também divulgou um edital, né, com a documentação para concursos. Lá nesse edital de documentação, o IBGE mostra todos os documentos necessários para que você seja contratado pelo IBGE, tá? Então, sem sombra de dúvidas, se você quiser ir nesse vídeo, tá? Aqui no link na descrição também. Se eu esqueci, vocês podem me cobrar aí nos comentários que eu venho aqui e coloco para vocês, tudo bem, pessoal? Os locais e as datas do treinamento presencial serão divulgados no edital de convocação e também no site. Então, os locais... Olha aqui, agora que está caindo a ficha realmente, né, pessoal? Os locais e as datas do treinamento presencial ainda vão ser divulgados nesse edital de convocação, né, que vai ser aí... Nesse edital de convocação que vai ser lançado, né, pessoal? Na primeira quinzena de julho, tá? Então, prestem atenção lá no site do IBGE, que é por lá que eles vão lançar esse edital de convocação, tá bom? Na convocação, pessoal, eles já vão falar para vocês, né, os locais e as datas que vocês precisam comparecer para o treinamento presencial, tá bom? Então é isso o vídeo, quero pedir mais uma vez perdão pelo meu erro de interpretação aí e se vocês ficaram até o final do vídeo, sinta-se abraçado aí, meu grande abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus, Deus os abençoe e que tudo dê certo na vida de vocês no Censo Demográfico de 2022 e vocês possam oferecer para a sociedade e para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística um trabalho de excelência. Um grande abraço, ficamos por aqui, falou e até o próximo vídeo.